Pessoal, agora a gente vai apresentar uma parte de guarda, né? Então, só lembrando vocês que esse trabalho que a gente está mostrando aqui pode ser feito por qualquer cachorro, qualquer raça e de qualquer idade também, tá? Então, a gente vive de adestramento e residência, a gente trabalha com isso, tá? Então, isso tem tudo a ver com o trabalho que a gente faz hoje no dia a dia. Então, qualquer cachorro grande, pequeno, mais calmo, mais nervoso, dá para ser treinado, tá? Algo que a gente vai mostrar para vocês agora é em residência, tá? Então, tem o Ronaldo que trabalha com a gente, ele vai colocar o equipamento, tá? Ele vai colocar um macacão que protege 100% o corpo, às vezes causa uma hematoma, porque a mordida é muito forte, né? Mas ele protege bastante, ele chama a bike speed, esse equipamento, ele pesa 15 kg, então dificulta um pouco a locomoção, a mobilidade da pessoa do figurante, mas ele tem que usar, né? Porque para poder treinar. Então, assim, a intenção quando a gente treina o cachorro para isso, que vocês vão ver, é mostrar para o cachorro que se alguém invadir a residência ou a empresa onde ele está lá de guarda, vamos dizer assim, ele tem que conter a pessoa, tá? Nem sempre mordendo, às vezes ele só latindo mesmo, ele já infunduliza a pessoa, mas assim, se a pessoa reagir, se a pessoa agredir, tentar fugir alguma, ou um cão ao proprietário, o cão ele é treinado para, é, para infundir a pessoa. Então, a gente vai fazer uma simulação, Ah, e voltando só a coisa que eu estava falando de macacão, é, então na residência, para não ficar nenhuma evidência para o cachorro, é, para o cachorro ficar assim, condicionado a morder seu braço, então assim, para ser uma situação mais parecida com o real, a gente usa esse macacão, porque para o cachorro isso aparenta uma roupa normal, né? Porque ele vai aprender a morder na perna, nas costas, nos braços, no pescoço, em qualquer lugar, então assim, a gente vai ter certeza que a gente vai estar com a arma completa de condições, entendeu? Então, esse cão, ele é um cão pastor alemão, tá? Ele é um cão que tem três anos, tá? Ele é um cachorro ótimo para fazer esse trabalho, tá? Ele é um cão capa preta, tá? Bom, o cão capa preta, para quem não entende, sabe, né? Ele é um cão que pode ter uma manchinha preta só, mas a cor dele, que pelo menos é aquela manchinha preta, então, é cor capa preta, tem o pastor cinza, que é o que a gente vai apresentar depois, existe o pastor alemão branco, e existe o pastor alemão preto também, tá? Então, ó, para a gente iniciar, vou falar aqui, porque depois às vezes o microfone pode espalhar. Então, a simulação que a gente vai fazer vai ser o seguinte, ó, como se fosse uma casa mesmo. Eu vou ser o condutor do cachorro, eu vou ser o proprietário do cachorro. Eu vou estar na residência, como se eu estivesse entrando ou saindo da casa, com o carro a pé, de bicicleta, de moto, tá? O cachorro vai estar ali próximo de mim, aí o invasor possível, então, eu vou atentar a casa, para a gente ver a tensão, acontece bastante esse tipo de ataque surpresa, assim, né, o proprietário, uma pessoa já entra e rende a pessoa, então a gente treina o cachorro baseado nisso também. Então, o cachorro, a reação do cachorro, nessa situação, ela tem que ser imediata, porque senão pode ser que não dê tempo de, de, de conter a pessoa, tá? Então, o cachorro bem treinado, a gente vai mostrar que o cachorro bem treinado, ele é capaz de fazer isso aí, tá? E aí, é só o invasor agradecer as ordens da pessoa, que o cão também vai acatar, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vou travar o colar dele, para ficar o mais confortável possível, para morder, né? Então, eu vou estar com ele aqui, na minha casa, tá? Vou estar aqui, vamos fazer de ponto que é a garagem, esse espaço aqui, tá? Então, eu vou estar conduzindo, conduzindo, só com o cachorro dentro da garagem, numa boa, tô guardando a moto, né? Tô andando e tal, né? E aí, aí eu tô de costas, assim, de repente, entra uma pessoa, me namorando, fica parado aí! Parado, o cachorro vai te molhar! Solta a arma! Solta a arma! Solta a arma! Enquanto ele não parar de lutar, o cachorro tá meio que não para! Parado! Larga! Larga! Não, larga! 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 Quando a pessoa luta, o cachorro luta mais! Raul! Larga! Fique parado, não se mexa! Então, o cachorro tá bem nervoso, porque a pessoa também não confera, né? O bandido não confera pro não dar causa, né? Tenta correr de novo, e aí o cachorro pega, corre de novo! Ele gostou do braço! Tem mais osso no braço, ele gostou! Fica! Fica! Larga! Raul! Larga! Raul! Rambol! Ai, Rambol! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto